Conhece a Marília? Cara, eu não tive pessoalmente com ela ainda não. O Hugo foi, o Hugo teve, eu não. Ah é? Ela teve do lado da minha cidade lá, eu não fui não, fiquei em casa, mas o Hugo foi. O esposo dela também, mano, o marido dela, quer dizer, é de... Nossa, gente, é bom demais. Ele eu conheço assim, já tive bem. Estive em Santa Catarina no evento. Mano, ele falou... Ficamos no hotel juntos, tá? Pois é, mano, ele... Eu divulguei já, porque ela veio mais pra cá, né? Não tô lembrado, né? Ela veio de uns anos pra cá? Sim. Provavelmente eu tenho encontrado já, tá? Mas assim, dessas... Desses artistas concentrados ali, acho que é a única que eu não tive ainda. É a única, né? Agora, foi ela, mas de resto ali já... Mano, ela é uma mulher foda, velho.